E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então vamos agora para abrir os presentinhos diários. Os caras estão dando tantos presentinhos. Por que estão tão generosas? Vou ter que abrir aqui os... Vou gastar uns quatro desses aqui. Três desses. E três de arma. Depois eu vou para o personal. Que massa! Vou ter que upar uma arma. Olha, é gold. Olha, é gold. Se inscreva. Se inscreva. Não vou gastar em você. Vamos colocar o Manifestation em você. Vamos para a base. O que tem na base? Oh, peças da quebra-cabeça. Aceito tudo. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver quem é que quer, quem é que quer. Alguém quer falar comigo. Olá. O que é isso aqui? Mais ou menos. Tiktok? O que vocês acham que eu devo fazer? Mariah. Olá. Olá, life. Ah, Shinshing. O próximo level eu ganho esse aqui. Healing Century. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Interessante. Vamos fazer a massagem do dia. Vou dar uma massagem bem tratada aqui. Vou querer usar esse aqui, esse C. O que é isso aqui? Não sei o que. Dá um tapinha. O que é isso aqui? Não sei o que. É isso aqui. É isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Bom dia. Então... E aí? É isso aí. Agora a gente vai continuar. Obrigado. Olha aí, tem um dia. A gente vai lá. 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 Ahem. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fully loaded. 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 Então já deu o Gigalink, vou gastar uns 5 Memory Ships. Vamos lá, vamos lá. Cara, será que eu consigo? Vai demorar, tem que esperar até amanhã. Por que a base está me procurando? Oh, level 19. Só por causa que eles me chamaram. Deixa eu ver quanto tem de saldo. Será que dá para comprar mais um presentinho para... 120, 120... Totscreen Display. Vamos dar uma de gado aí. Yao, cadê você minha Yao? Olá, Yao. O que é isso? Eu vim ali trazer este humilde presente. Aproveita para eu comer um franguinho com ela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Belezinha Minha história Vai, vamos começar Tchau, tchau 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 E pra onde? Abre. Não tô entendendo, cara. Ah. Reloading. Objective. Ah. One, two, three, and... Abre. Eu acho que não tem um jeito de vergonha. Mas... não tem tempo de vergonha. Eu vou pedir para o B-Con para o qual o B-Con. Ah... A minha irmã? Nós não temos o B-Con para o qual o B-Con. Não é certo. Com certeza. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Não parece que eu não tenho um grande lugar Eu não tenho um lugar onde eles estão vivendo Eles estão vivendo aqui Eles estão ficando muito bem A gente tem que ter vítido, A gente tem que ter vítido, A gente tem que ter vítido A gente tem que ter vítido Eles estão escutando em um barato A gente tem que ter vítido Reloading! Excellent! The lightning repels you! Objective complete, all according to plan. That was so easy, it's not really worth recording it. Oh, essa xingxing, ela tá da hora. É, mano. Asp Bom, eu vou estar aqui. Mas só um eixo. A gente tem um eixo. A gente tem que passar para o final da frente. A gente tem que passar para ter uma vez que eu estou dando uma vez. Vamos lá. 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 Tope. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, eu vi um portal. Tchau. 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 Vamos lá. Último patch. Beleza. Vou dar uma saída aqui do jogo. Vamos ver se eu ganhei alguma coisa, né? Oh! Fishing Guide. Oh! Oh! Ah, cara! Falta só mais... São mais três patches. Um polvo e esses dois peixes especiais. Cara! Falta pouco. Falta pouco. Ainda não consigo pegar essa bosta de Bomberman. Peguei tudo! Eu não sei onde que tem esse Bomberman maldito. Tá! Tuh, Tuh. Tuh, Tuh. Tuh, 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 Tuh. Bom, é isso gente, eu vou dar uma finalizada na gameplay, então eu espero que vocês gostem E aguardem os próximos episódios, valeu!